Hoje eu estou com o meu amigo Manel de Caninha, que é a Alica Verde. Eu gostei de fazer um conceito junto. Ah, Manel. Olha o que está fazendo. Só a Alica Verde. Só a Alica Verde, claro. Não vou botar para cá. Está tudo na cor, né? É, mas é para ele. Só para curar. Será em mim melhor? Não, não, não. Ele mostrava esse caminho, ele mostrava, ele mostrava o發. Escuchou na quicker... Porque ele encontrava o Acá yovou? Claro assim. Diante de ao me. Que mostravo escaminho, escaminho o passeio Que mostravo escaminho, que mostravo escaminho, escaminho o passeio Soldado, 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 escaminho o passeio Que mostravo escaminho, que mostravo escaminho, escaminho Soldado, 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 pescatera Soldado, 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 escaminho o passeio Se vos que me montas crever, se vos que sentas que ser O hace día que no hay cosa Soldado, 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 pescatera Soldado, 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 pescatera Soldado, 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 pescatera Soldado, 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 sold Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí